O que é rebalanceamento da carteira? Eu tenho, digamos, 30% investido em ações, 10% investido em dólar. O que eu vou fazer? A cada três meses eu vou revisitar os meus investimentos e vou ver, opa, ações subiram, saiu de 30%, foi para 35%. Então eu vou pegar esses 5% que tem a mais aqui, vou vender e vou investir em dólar. Ou vou investir em títulos públicos, ou vou investir em fundos imobiliários. Aí a gente tem que entender que uma carteira de investimentos não é só dólar e ações. Eu estou só te dando o racional para tu sair daqui entendendo qual a melhor forma de tu te expor ao investimento em ações. E a pior maneira é o jeito que tu mais escuta que se deve investir, que é simplesmente comprar na baixa e vender na alta. Simplesmente porque tu não sabe, nem eu, nem nenhum especialista, nem ninguém sabe qual é o momento de baixa e qual é o momento de alta. A gente consegue olhar para trás, para o retrovisor. Agora olhar para frente e ver o que vai acontecer, ninguém consegue adivinhar o futuro. Isso é algo impossível de ser feito e algumas vezes os profissionais acertam, outras vezes eles erram. O fato é que se eu estiver investindo com base em previsões, uma, eu vou estar sempre contando com algo que eu não tenho controle. Ou seja, eu vou estar me expondo com o risco de perder dinheiro. Eu não gosto de me expor com o risco de perder dinheiro. Eu, ao mesmo tempo, não gosto de ter uma rentabilidade que parece mais mola, então eu não fico só na renda fixa. Eu uso uma estratégia de investimentos que eu consiga ter maiores ganhos e, ao mesmo tempo, não ter o risco de perder dinheiro. E para isso, dedicando 30 minutos por mês, que é simplesmente o que o investidor, sempre em alta, dedica do seu tempo para poder investir o seu dinheiro. Resumo até aqui. Primeiro, o melhor investimento não existe. Segundo, esquece a ideia de comprar na baixa para vender na alta. Terceiro, combine os investimentos, saiba escolher os investimentos, sem precisar dedicar muito tempo, só focando naquilo que dá resultado, naquilo que tu tem controle e expõe aos investimentos da melhor maneira possível.